Antes do futebol solidário, alguns jogadores visitaram a feirinha da gente na manhã desse domingo. Dar os parabéns ao prefeito por tudo que ele tem vindo feito pela cidade. É a minha primeira vez aqui em Caxias, espero que seja a primeira de muitos. O calor que é aqui é o calor que a gente foi recebido pelas pessoas, então eu me sinto muito feliz e já me acho de casa. A tarde a festa foi no estádio Duque de Caxias. Teve preliminar com a seleção de atletas de Caxias e a equipe do Fluminense de Teresina. O Fluminense venceu por 2 a 1. Já vem com esse projeto desde 2008 na cidade de Caxias e agora a gente está dando mais ênfase, graças a Deus. E as meninas mostraram aí que também são talentosos. É uma honra poder contar com um incentivo desse para que todo mundo possa vir prestigiar o futebol feminino que está crescendo. Bem importante para mim, é gratificante porque toda essa minha volta nesse futebol eu também fiz parte do projeto dela, o projeto chamado SEAC. E eu fico muito agradecida por ser referência para elas. Em seguida, as estrelas entraram em campo. Paulo Nunes, Atirson, Lúcio Bala, Jardel, Flávio Conceição, Dijair, Popó, Pedro Manso, a dupla João Lucas e Marcelo, o juiz Margarida, Alex Dias, Marlon Reis, Jonathan, Magno Alves, Sérgio, além do prefeito de Caxias, Fábio Gentil. Foram três tempos onde a solidariedade falou mais alto. No final, deu cinco para as estrelas e cinco para o Master Caxiense e dez toneladas de alimentos arrecadados. Eu quero agradecer esse prefeito maravilhoso que é o Fábio, dessa cidade maravilhosa que é Caxias, no Maranhão. Futebol solidário é uma marca, uma grife do trabalho social. Então, muita gente vai sair beneficiada, estar com dez toneladas de alimento aqui e fazer alegria, o Natal de muita gente feliz. Isso não tem preço. Ajudar o próximo é sempre muito bom e a gente podendo contribuir de alguma forma, vindo aqui, ainda mata a saudade de alguns torcedores. O sonho de dever realizado, de sonho realizado, esse público, essa plateia aí presente, com muito intenso, que veio com o objetivo principal de fazer com que as coisas funcionem, a arrecadação de alimento, para doar para todas as famílias carentes. Prefeitura de Caxias, a cidade que a gente quer!